e aí e aí no ar lá e aí na live bom boa falei que vocês estão morrendo o que nós está ocupando um cheio que a gente está em A mente se deslizou foi escuro. Eu... Eu... Eu vou me juntar. E aí? E aí? Eu vou me juntar, porque eu sou... Ai... Eu não tenho que ter medo. Eu vou... Você falou que vai demorar? Eu vou ter só uma hora. Oi? Eu vou ter só uma hora. Nossa, é verdade. Eu vou ter só uma hora. Eu vou fazer o último condomínio do braçal. Vou fazer o último condomínio do braçal aí fora. Vamos ver, será que encontra os Doom? Vou apertar o TK. Ih, você nem tem mais morra, velho. Boa noite aí pessoal. Boa noite. Boa noite. Pegou o evento todo do lado, né? Qual evento? 2, 3 boss pra matar Hum, você não pode falar a verdade não Tem coisa pra caramba lá, vamos resetar daqui a pouco É, a gente já gastou tudo, porque não tem shard pra cima de 600 Isso aqui, quer tentar? Isso aqui ele fez pra caramba Uai, pode Não, ruim pro nosso matchmaking tá osso, viu, cara A mágoa é a de semana? Qual a mágoa? Ah, abissar o dungeon Abissar o dungeon É, uma vez Ah, não é Custou o tempo de fazer qual Ai A gente tá na, deixa eu ver aqui A gente tava na Paton Palace Hum, eu não vejo algo inusual Eu acho que eles não acham, acho melhor você fazer elas de baixo E tem as guardiões hard também, você acha que compensam fazer? Ei, vem aqui Não, se conseguir é melhor Há alguma coisa sobre isso Eu acho que você conseguiu se focar no evento é da melhor Eu acho que você conseguiu se focar no evento é da melhor Eu queria fazer uma side os negócios, mas não tá tendo Desencarreguei um bode aqui Depois eu tenho o último horário do dia Aqui ó, tem que fazer Deu semana, depois de uma semana, reza Vai explodir Ah, eu tenho que pegar também, pensei que ia dar Você pega pra mim Agora deu Agora deu Saiba O que que tem que fazer aqui Matar esses demônios Tem não, tem que cacar o cara aqui, ó Tem um gordão aqui Ai, cuidado Vamos pegar aí, ó Não, isso aqui é Sapo, entendeu? Não morreu Não morreu Você tá fazendo o que aí agora? Pior, né Peraí, eu acho que Peraí, eu acho que Ah, não, fala assim Mata esse bicho Não, gente, eu acho que eu já vou minho também, 3 horas da manhã Mano, um batente é Messa Bom jogo pra vocês E um bom descanso Então, valeu pra você também Eu Não acredito que meu oito É Eu tenho um relógio em volta de mim, velho Eu Não tô nem conseguindo andar Agora eu vou conseguir Esse pedreiro ficou, né? Não acredito que meu oito É 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 Que bicho chato, hein? Meu Deus O que é 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 1515 Amor, você não fez a missão Lá ó Tá vendo? Olha o mapa Eu tô fazendo outro aqui Peraí Têm que matar os bichinhos Eu pensei que tinha dado já deu deu vou te mostrar qual que é aqui que tem pra nós não, ele tá com 1500 e tanto é, isso é tão forte meu Deus tem que tá encontrando porque esse aqui é o mais difícil de fazer, esse Fox esse é o que? ah, esse Flame Fox, Yuhu Hide Level 2 eu vou me enxergar as cartas vocês colocaram no Might Maker, Flame Fox? não, eu fui, eu fui eu fui, peraí eu fui lá buscar é, ponto de vida eu sei que eu sei eu sei, tá aí? eu sei que vai num aqui é muito difícil vai, irmão, pode ir fazendo emissão pra minimizar isso ih, não vai aceitar miserável isso pode ser usado de algum jeito ou de outro inserta todo o combustível acabou não, não acabou não, não acabou, ué parece que eu sei fazer agora que acabou ai, esses bichos e não pegou cavalo e chegou e chega não, deu que bom isso que eu acho que fizeram adívo na filmes, Fox acho que a gente tem duas vamos e e e é a gente fala que são mais físicos desses aí não é ela é chata e quer correr a lua não quero mandar aqui wow look at all this brilliant sparkle the primal flame is getting harder hurry put in more a vozão deixa eu para trás e eu mesmo amor você vai ficar para trás em só dar entra vou dar entra no nela aqui viu pera aí vou te esperar então fazer com você não vai ter nem graça não porque vai matar só com o rick vamos dar um pronto morreu o bicho é de uma água ainda nossa senhora eu já joguei com o mago ele é bravo o bicho é bravo se Deus põe o skill aqui para dar mais adrenalina vamos embora é é é a maga adrenalina total você ia gostar você tá aqui cada cada coisa maravante adrenalina total esse bicho chato do inferno é isso aqui é uma coisa o bicho tá invescível embaixo do mapa o queimando tá coriamos agora só espera carrega 6 por cento 6 segundos então usa o negócio quero mais desse seu uso tá o queimando tá que é isso que eu nem tenho falança que ele é da só uma e eu pego a chupinha eu quero ir mais um 99 não tem noção do que é isso noventa e noventa e não tem até que desses não é que são dois para pegar aqui tá tranquilo valeu meu aqui galera já vai também eu já obrigado tchau tchau boa noite boa descanso e bom jogo e você também eu saí e agora tá só na E2 aqui que não acorde cedo amanhã quebrar esses dois três aqui que eu peguei meu inventário já não tem nada não é gastar eu não sei se eu tô quebrar a joia já é outra já tá usando a benção já tá usando a benção já tá fazendo evento para ver se você consegue deixar a benção level 2 eu não pensei que eu ia fazer esse trabalho de novo eu não pensei que eu ia fazer esse trabalho de novo eu não sei o baú eu não vou guardar lá e aí vai que aumenta né ele vai explodir lembra do filme do rock porque toda não forja eu te falei eu tenho uma difícil ainda que eu vou colocar nós para ir e aí 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 e cadê agora nossa para pegar o cavalo lá atrás lá na canta e aí e aí a cabeça e mostra no mapa tá vendo atenção de que mais forte E aí e esse devora mais para matar não é mais fácil dá mais dói também mas não é muito igual que a Fó não não é mais fácil que os comungos e eu drogo item a mais o 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 esse bicho feio o 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 vai o o o se bater para andar e feita o bicho feio carang God como sempre ai é é não só para para o aparece o barulho do que quando eu coloco na dungeon vou colocar agora não agora parece parece só que deu uma travada aqui aquela hora que você viu não estou pegando Deus mostres E aí E aí E aí E aí a brava mesmo essa menina na pedra e gritou lá com a espada lá para o céu eu achei eu tenho a força eu vou pegar esse trem muito bichão eu pego aqui a uma bicha vai pegar você vai pegar o outro eu peguei um eu pego ela eu pego ela eu pego aqui aí eu pego aqui eu pego eu pego aqui seus livrinhos azul ó pode olhar quais que você tem aqui e aí e aí e aí aí mesmo você pode usar do paladino seu é hora bendita aí ó você vai pegar 20 desse aqui e aí e aqui é tudo de classe mano não é a de cvc tem tudo de classe pega 20 desse aí e aí e aí e aí e bosta vai e aí e aí e aí e aqui né não é shift e botão esquerdo e aí e aí e o que é que o trem foi ei shift e botão esquerdo isso aqui e não é você aperta shift botão esquerdo é faz isso aqui não faz mais nada que nem saia da aqui então eu tenho alguma coisa errada pode que ele foi a bosta velho acho que é isso aqui deixa eu e você para a gente fica com 20 tá ruim que você tem até dos outros engraves e eu só tenho 10 cara de direito por isso falando esquerda e 20 atenção isso guarda os 11 e aí você fecha aí aí vai lá no 70 do outro velho para fechar agora você vai apertar e os abrir né eu tenho aí os 20 pode escolher tá mandando escolher é o teu tem que ser o seu é de aura o dele aparece não eu não mostro o nome todo não aí eu tô agora bem dita é isso aí né para mim isso pode pegar é aí você vai abrir 10 e agora abri mais 10 desse cuidado você não clicando errado e abriu mais 10 do bendito para ser junta aí eles e vai lá em abrir então tem que ligar com alt para abrir tudo junto é 19 vai ser o trem vai para o level 2 agora vale para você ver e conseguiu que o nível 2 a tá vendo antes dava três pontos agora dá seis e aí você pode lá de seus inglês velho antes ele só vinha que tem aqui agora tá ativo nível só mais dois já ativo até o nível 3 não vai ficar forte ó ai com os brincos você pega os que dá esse aqui já dá de oito e aí você pega mais dois de hora bendito aqui aí você fecha nível 3 não é assim e aqui ó você vê lá tá vendo que ele tá dando vezes seis ou então o livro roxo rápido e vinte roxo ele vai dar vezes nove eu quero que o livro do roxo mas nem pega ele olha lá nível 1 faz isso que o nível 2 faz isso e o nível 3 faz isso aqui e quando ele tá restaurando 10 agora vai restaurar 15% de vidro e depois o nível 3 para 20% de vidro o nosso dia vai ser muito hein meu Deus vai deixar um personagem forte tá vendo essas coisas assim e aí vai deixar o cartão e eu tenho que comprar negócio para usar meu ver É sem dúvida e aí a sua vez tá vendo eu tenho certeza e aí e aí e aí o que eu tenho que fazer aqui o que que o que o que o que o que o que o o o o o o o E eu abra! Vamos ver essa aiada! Vamos ver essa aiada! Vamos ver essa aiada! Isso tudo sumiu daqui pra mim! Hã? Isso tudo sumiu! Uai, doideira em, de bug! Mãe! Acho que isso foi aonde? Vem! Viu? Ah tá, que susto! Vem lá em baixo agora! Pensei que tinha bugado ai! Vem lá em baixo! Vem lá em baixo! Vem lá em baixo! O que eu falo ali do... Vem lá em baixo, vou! Vem lá em baixo! Vem lá em baixo! Eu não vou pegar, né? Nível 20 Aqui, ó Cuidado, vou descer Pega esse aqui, quer? Pega, pega Ai, já peguei só Ai, eu já tinha pegado um lá Pode vir, uma lá no bote tem outra Ihhh Nossa, ele fugiu o menor Igual, você que foi invisível Tem um negócio aqui Pra pegar Ah, tem mesmo Isso Deu 37% O meu já acabou 37% Pega Pega o negócio ali que tá brilhando, ó Mas acabou a linha Ah, tá Tô pegando Aí, acabou Tô pegando Esse bicho tava na da Você bate os skills que eles liberam e ficar Tá Caral Nossa de Deus Ele se bateu na gente Só um grandão Oh, você está aqui Meu Pega 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 Aote O que é isso? A Aura sinistra! É tão fechoso! Amor! Os demônios! eu comprei você também eu comprei pra você também você ter feito aí eu pensei que era simplesmente um caos que criaram por um arco não se abaste a cabeça do gordo dentro desse grande brilho isso é onde o gordo esclarece eu vou sozinho porque essa eu quero ver Jesus e matar o boss você vai ver esse parece difícil eu vou dar a honra de mover meu maior mestre eu vou preparar o brilhante, então pegue a Piera e me seguirem e a minha não vai usar não deu conta é que eu usei o espaço já ali aí não usa duas vezes vermelho não tem segredo mas não é bom então você apontar o mouse aí vai E aí tava andando devagarzinho mas quando começou a ficar vermelho eu voltei para trás e ficou longe de me acertar eu te mostro tá e pode usar o dele e ele deu mó vida abri tudo primeiro juntando ó eu vou matar tudo já velho e a ropa e a ropa e aí e ele ganhou cheio essa bomba mata da lei também joga tudo junto com a hora e bomba que não é mais fácil e pode jogar nessa aí também tá atrás de você e esperar o cuidado não eu cheguei um monte de uma vez perto dele e aí e da 800 por cento e o pai do mapa lá eu cheguei a luz e tá e não disse que era E aí E aí Meu Deus, ele tá pronto. Agora é o bichão. Misericórdia. O que eu tenho que fazer? Bater nele, eu vou atacar em cima. Vou atacar os barros também. Oh, meu Deus. Que difícil, hein? Eu só sei, viu? Caralho, ele dando. Eu vou atacar. Tudo bem, não. Acho que... Meu Deus... oi isso aqui é bom ah não pode usar o x pode usar o x para ser honesto, eu pensei que eu era um gole o caixa tá andando pra cima dos trens, não consigo sair disso e até agora você não apertou o x rebotei a minha força de Piero Am cargo olha o tanto que tá curando agora quando era 128 agora 243 é o dobro né é mesmo tá tanto que tá corando W W W mata E... E... Ai, pode usar tudo, caiu. A parte não é mal, acabou. S. Não sei, você nem toma dano na conta... Ah, agora acabou, né? Mas agora vai tomar. E... X2... Caiu de novo. Oh, regaço. É, esse aqui é bom. Olha o dano. Não. Deu 10 mil, 10 mil, 7 mil. Só o W é esse último. Tem que ver as skills que dá dano. Aí quando é cair, tipo assim, o D não é muito útil pra você usar o D quando cai, entendeu? Ah, é porque o D é mais poderoso me bater. Deu pra você apanhar, na verdade. É, é isso. Eu peguei uma coxa amarela aqui, velho. Peguei uma coxa amarela aqui, velho. Deixa eu tirar. Cuidado. Cuidado que vai dar a coxa amarela, velho. Entendi. Viu como é que é bom que você opô? Tanto que melhorou. Melhorou muito, né? Sim, já deu, já deu, já deu, aumentou o poder. Bora. Vou cortar o aqui. O que é que eu tenho? Aqui dá pra vender. Acho que isso aqui não vale nada. Vou vender isso aqui. Vende isso. Deixa eu abrir a porta, calma. Abri. Ó, tem um evento verde aí, ó, rolando. Tem. Tem. Tem uma vez por dia. A plantinha. Ó, não, é pra pegar isso aqui, pega. Ah, vou pegar. Precisa muito. Vou ficar em planta, você pega. Tem um evento aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Nem adianta. Ah, tá, ó, esse bicho aí, de 50 mil. Olha a vida dele. Meu Deus. Você tá doido. Ó, tem mais planta ali. Tem? Tem. Aqui também tem. Não, aqui tem também. Ó, tia, calma, velho, sai correndo. Ah, não. Olha que tem bicho pra caralho. Halt! Esse lugar está no limite. Você vê o que você tá segurando? O que é? É o que vozes? O que é o que você tá segurando? Coisas de bicho aqui, ó. O que é? Ares. Dois. Os tios. Seus? O que você tá segurando? a gente chegou ali no alto de planta porque não está podendo pegar esse aqui não podia não né eu vou comprar atenção é uma planta que tem uma planta que eu vou pegar os bichos não me viu agora viu eu deixei ela aí eu ia pegar ela pode entrar aí a gente tá pedindo o novo eu vou passar e é isso oi e aí eu nunca imaginei que eu iria ver esse lugar mas se quiser parar, tá? é bom, amor daqui a pouquinho parece que está com sono eu não estou de rir mas é para jogar daqui a pouquinho é porque está legal deixando uma pala forte é, ué olha lá, peguei uma, você pegou uma, deu para nós aham, f5 só a poção aqui obrigado você salvou minha vida meu Deus, papai noel, é você? calma você aconteceu ver alguma coisa? eu tenho uma ideia eu tenho um 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 um